Olha quem chegou aqui nas Óticas de Nise e já chegou de óculos de sol, esse Papai Noel sabe tudo, hein Marcelo? Esse já tá curtindo o verão. Com certeza, aqui nas Óticas de Nise é assim, Papai Noel já chegou e já trouxe com ele grandes novidades e grandes promoções em óculos de sol. A gente tá vendo vários modelos aqui, mas eu quero falar do descontão, você tem desconto aqui de até quanto? A loja toda nos Solares, descontos de até 60%. Tem peças que a gente tá renovando o estoque, a chegada de peças novas, então vai encontrar descontos de até 60% nos Solares. E a promoção já tá bombando, já tá todo mundo vindo pra cá aproveitar, só tá faltando você. Vai presentear um amigo, vai presentear a esposa, vai presentear o maridão, passa aqui porque tem óculos de sol pra todo mundo. Pra todo mundo, todas as idades, todos os bolsos, homem, mulher, criança, temos o óculos de sol que você gosta, que você vai encontrar aqui o modelo que vai ficar legal em você. Bem bacana, eu vi aqui modelos infantis, modelos esportivos, pra você que vai viajar, pra você que vai curtir as férias, mês de dezembro, enfim. Óticas Diniz é o lugar ideal. Papai Noel tá aqui e trouxe com ele descontos de até 60% em óculos de sol, dois endereços Óticas Diniz. Aqui na Moraes Barros 961, aqui no centro fica entre a Governadora e a Vejamim. E a Loja 2 lá na Praça Itacá, aqui na Paulista. Gostou? Mas fora os Solares, tem toda a linha de receituário pra você também. Óticas Diniz. A maior rede de óticas do país.